A CIDADE NO BRASIL 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 vocês dois, Bactéria e Gilmar e tal, ela é muito clara de como é importante esse processo criativo aí do Combo e tal. E os caminhos de vocês se cruzam há muito tempo já. Mas quando é que, assim, vocês engataram essa parceria aí? Já vai, acho que pelo menos seis anos, sete anos. Eu diria que a nossa parceria, ela vem antes do Combo, né? Acho que desde a primeira viagem que fizemos juntos, né? Mundo Livre e Chico Sá, esse Nação Zumbi, Gilmar sempre teve uma postura muito bacana, né? Na Nação Zumbi, Gilmar meio que cuidava da galera, como Otto cuidava da galera do Mundo Livre. Isso pra mim sempre foi muito claro, entendeu? Gilmar era meio que o tiozão ali dos meninos e Otto também era o tiozão do Mundo Livre ali. Então já tinha uma coisa bacana, uma energia bacana ali. Que eu sempre curti muito a galera que cuida do próximo, né? Um do outro. Então acho que a nossa química já vem dali, né? Já vem do Mundo Livre e da Nação, das viagens juntas. Tem todo som ali, né? A gente viajou de ônibus pra São Paulo a primeira vez. Depois a gente ficou hospedado no Pico do Jaraguá, que é um albergue, né? Ficou uns 15 dias juntos ali em São Paulo, né? Nós morando ali. Um lugar bem frio, então a gente tem que estar todo mundo junto pra estar aquecido. E depois passou-se o tempo, né? A gente, cada um seguiu a sua banda e tal. E quando eu pensei em gravar o Combo X, né? Eu encontrei com o Bac lá no campus da Universidade Federal. Época boa, né? Os campos, né? É. Aí eu convidei ele, só tô pensando em gravar um disco. E eu quero chamar ele. Vai ser tu, pô! A bactéria é tu! Vixe, liga! O produtor! Eu tô ligado pra vai ser tu, que é o produtor do meu disco. Vixe, pô! Beleza, Gilmar! Se liga que eu vou te chamar! Isso aqui é legal, né? É um aviso, é um chamado. Estamos aí já no segundo disco, né? Disco bacana, eu acredito, sabe? E quais são as maiores diferenças que vocês conseguem notar do primeiro disco, do primeiro experimento ali, de estúdio e tal, pra esse agora, depois de tanto tempo, do processo que foi longo de fazer? Quais são as principais características que vocês ressaltam, assim, de um passo adiante do novo disco, pra o primeiro? O primeiro disco, eu acho que ele foi muito pista, né? Os bumbos eletrônicos ali e tal, proposital mesmo. Eu queria que os caras da gringa curtissem, os caras do rap, porque eu gosto muito de rap. Então, eu achava que se eles ouvissem, eles iam se identificar logo, né? O Dr. Dre, né? Piro muito nas produções dele. Então, eu sempre disse a Bide, coloca uns beats eletrônicos, pra que o Dr. Dre escute e pire no som do Brasil e tal. E aí foi feito assim, né? Foi um disco todo arrumado pra ser MPB, mas com os beats eletrônicos. Aí nesse, já na conversa, né? Na pré-produção, a gente já se falando, um bate com o Bide, ele falou, meu, esse disco não vai ter nada eletrônico, não. Mais dia, né? É, vai ser um disco mais Brasil mesmo, mais MPB e tal. E assim foi feito, né? Assim foi feito. E aí, Baco falou que a banda participou mais aí dessa, da construção e tal. Total. E aí, como é que é pra Rinaldo, pra Exige? Como é que foi esse laboratório também aí? Como é que é trabalhar com a galera? De onde surge essa mistura toda? É uma banda que tem muitos elementos. Na minha avaliação, assim, o primeiro, o Bach, quando veio, a gente já tinha vários grooves prontos e ele só fez, assim, organizar, né? Reorganizar. E nesse segundo, eu também fiz questão de não colocar muita coisa a gente na pré-produção. Porque eu sabia que quando o Bach viesse, ia rearranjar. E que quando o Bid viesse, também ia rearranjar novamente. E foi isso que aconteceu, né? É, aí eu fiquei mais dirigível mesmo e esperei os palpites, né? Aí, grava isso, bota um couverro, bota um birimbau, bota uma B, vai, vamos fazer. O que é que pode fazer mais aí? Vamos botar aí no Conga e tal. E aí, pra mim foi o muito mais, assim, tranquilo que o primeiro, né? O primeiro já foi mais rígido. A gente já pensava que ia ser aquilo que a gente fazia. É a primeira vez dentro do estúdio, né? Com duas baterias, assim. Só vi James Brown fazer isso, né? Então, foi tudo muito novo, né? E o meu brinquedo foi lançado agora só de maneira digital. Tá aí nas principais plataformas e tal. Tem plano pra fazer uma tiragem do disco físico? Como é que tá essa história? A intenção é que as pessoas que baixem ele, né? Curtam ele e peçam nas redes sociais o físico, né? Se tiver um grande pedido disso, a gente vai investir no físico, no CD e no vinil. Agora, Gilmar, o nome do disco é Meu Brinquedo, que é um termo, assim, muito usado pelos mestres populares. Quer dizer, quem brinca cavalo marinho, usa o verbo brincar, usa meu brinquedo. E o nome, ele vai nessa direção mesmo? Quer dizer, o Combo X é o seu brinquedo? Você é o mestre popular e o seu brinquedo é essa música afrofuturista aí? É, a intenção é essa mesmo, de homenagear os mestres da cultura popular e o brinquedo ser de todo mundo que fala. Quando uma pessoa diz Meu Brinquedo, eu toco no Combo X e o nome do disco é Meu Brinquedo. Então, o brinquedo é dele também, é dele, é dele. É seu, quando vocês dizem, eu comprei o disco Meu Brinquedo. É para a gente brincar, é para a gente homenagear os homens da cultura e as mulheres da cultura popular. A gente comentou aqui já que, principalmente Gilmar e Bactéria, já se cruzam aí há muito tempo, desde os primórdios ali do movimento humano, cada um em uma das bandas centrais ali de toda a movimentação. E agora se reencontram num novo trabalho que claramente olha para o futuro, apesar de ter raízes aí bem óbvias, bem fincadas. E eu queria saber, assim, vocês juntos hoje, produzindo, fazendo música nova e tal, como é que vocês veem o que ficou do Humane Beat? O que vocês trazem ainda daquela experiência toda, daquela movimentação toda que explodiu no Brasil inteiro? E o que talvez vocês possam identificar que ficou? Que a gente hoje ainda pode dizer, fazer, pô, isso aqui tem a ver com o que aconteceu ali na década de 90, e a gente ainda vê os desdobramentos disso. Eu acho que o que ficou é a resistência. A resistência de fazer uma música decente, honesta, sem apelo nenhum, sabe? Sem apelo comercial nenhum. Acho que essa é a beleza, esse é o ensinamento que ficou, eu acho. Não só para o combo, mas eu acho que para toda uma geração que veio pós-mangue, né? Sim, já se tinha bandas, né? Mas depois do mangue, muitas bandas gravaram e gravam até hoje. E quem tem esse conceito de fazer a música... E foi isso que eu aprendi no mangue, assim, fazer o que gosta. O mangue só ensinou. Eu, quando eu comecei a andar e participar de reuniões, de entrevista com os grandes críticos, né, da música, eles começaram a falar de tropicalismo, né? Nunca tinha visto falar de tropicalismo. Eu já tinha visto falar do Holodum, do Araqueto, do Iléaê, de Gilberto Gil, de Caetano, de Maurás Moreira, mas desse movimento, não. Então, fiquei sabendo que existiam outros movimentos, em outros estados, né? Eu só aprendi com o movimento humano, só aprendi com a cooperativa Mande, né? Que é uma managem. A chuva molha meu rosto E os trovões anunciam Mais uma tempestade Mais um inverno nasce na D Céu cinza, chuva fina, a terra germina Nasce a flor da vida Dias claros, noites escuras Lentamente a terra muda Lentamente a terra muda O céu cinza, a chuva fina, a terra germina Nasce a flor da vida Dias claros, noites escuras Lentamente a terra muda Lentamente a terra muda Lentamente a terra muda A chuva molha meu rosto E os trovões anunciam Mais uma tempestade Mais um inverno nasce na D Céu cinza, a chuva fina, a terra germina Nasce a flor da vida Dias claros, noites escuras Lentamente a terra muda Lentamente a terra muda Lentamente a terra muda O céu cinza, a chuva fina, a terra germina Nasce a flor da vida Dias claros, noites escuras Lentamente a terra muda Lentamente a terra muda Lentamente a terra muda Mas apenas a terra muda